Se você é fã de Assassin's Creed, saiba que tem um traje em Hogwarts Legacy no qual você vai se sentir em casa e que particularmente eu tô usando bastante no game, o traje erodiana. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, como sempre é um prazer te receber e agradeço pelo carinho, audiência e o apoio que você tem me dado nesses conteúdos de Hogwarts Legacy. Brigadão mesmo, cara! No vídeo de hoje eu quero apresentar um dos trajes secretos do game. Traje que você só consegue se fizer um procedimento específico ou uma quest que o jogo não te indica, tá? Dessa vez, o traje da erodiana é o nosso foco aqui e vamos falar um pouquinho sobre ele durante o vídeo. Eu conto com o seu like ainda no início do vídeo pra nos ajudar na saúde do canal. Peço que você compartilhe o conteúdo com alguns amigos que você acredita que possa gostar desse tema e se fizer sentido pra você, seja ainda hoje um membro ativo do canal pra que com um valor bem pequenininho você faça total diferença aqui no meu trabalho e em retribuição, né? Eu tenha benefícios exclusivos só pra você, como lives únicas, destaque no chat, emotes, um grupo secreto pra gente trocar ideia e muito mais. Bom, pra ter acesso a esse traje, você precisa fazer a missão secundária de nome O Salão da Erodiana, que fica exatamente neste ponto do mapa que eu tô mostrando pra vocês dentro de Hogwarts, tá? Chegando aqui, você vai conhecer a Sofia, uma aluna da Corvinal que vai nos contar sobre Herodiana Barne, uma mestre no feitiço de pulso. Basicamente, foi uma professora que lecionou em Hogwarts e que teve tempo bastante até mesmo de criar, construir uma sala secreta de depulso onde ela escondeu o seu traje especial. Sofia tem um sonho, né? Ver como era esse traje que a Herodiana usava e pede pra gente ir lá procurar pela sala e, obviamente, coletar as peças desse traje pra mostrar. A única restrição ou pré-requisito, se você preferir, dessa missão é que, obrigatoriamente, você precisa ter avançado bastante, né? Pra ter aprendido dois feitiços. O depulso, que você consegue numa missão de nome Tarefa do Professor Harp 1, e o Akio, que você consegue na missão principal Aula de Fentiços. Basicamente, um feitiço empurra as coisas pra frente, enquanto o outro as traz pra perto. Tendo avançado a ponto de obter esses dois, você já tá pronto pra missão O Salão da Herodiana. Lembrando que se você não deixou o like ainda, dá essa força pra mim, tá? Valoriza o trampinho aí do Liu, cara. Não custa nada, é rapidinho e ajuda de verdade, tá bom? Beleza, continuando. Você vai encontrar um salão secreto, né? Como eu já falei. E ele possui aí três testes. Cada um deles, você libera uma peça do traje Herodiana. Eles não são difíceis, não. São bem bobinhos, pra falar a verdade, tá? Você, usando o Depulso e o Akio, você precisa movimentar um cubo pra te levar pra próxima prova. Pro próximo teste. São três deles. Não se preocupe, tá? Que eu vou deixar aqui no término do vídeo a missão completa pra vocês assistirem, caso seja preciso. A questão é que logo depois de você pegar esses três itens, voltar pra Sofia e mostrar pra ela, já vai ter acesso às skins. Saca só! Velho, é bem legal, né? Sem contar que, como vocês já viram, é possível usar com capuz. Aqui dá uma bugadinha, né? Por conta do cabelo. Eles precisam melhorar isso aí, mas dá pra usar, tá? Dependendo aí do cabelo que você usar no seu boneco, vai ficar legal. Eu gosto de usar uma máscara junto, mas ela não faz parte do set, beleza? Dá pra você usar, mas não é da Herodiana, não. Cara, olha que brabo. Cara, eu achei muito simples e bonito, tá ligado? Se você não quiser usar o capuz, fica bom também. Legal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa ainda pra mostrar no canal, trazer e espero ter a sua companhia junto de mim em todos eles, tá? Valeu demais. Eu vou deixar aqui, então, como eu falei pra vocês, a missão completa, caso vocês queiram ver. Fica à vontade, tá bom? Caso não, tudo bem, você pode sair do vídeo, mas não esquece de dar aquela compartilhada, deixar um comentário, um like, ajuda muito. Um beijo no seu coração, sucesso, fique com Deus. Até a próxima, pessoal. Valeu. Estou focada em uma coisa tão interessante quanto, mas preciso da ajuda de alguém do quinto ano. E aí está você. Você conhece a Herodiana Burn? Não precisa responder, é óbvio que não. Parece que ninguém a conhece, só eu. Ela é a maior mestra de depulso da história, só isso. Até lecionou em Hogwarts, por um tempo. Que interessante. Como eu nunca ouvi falar dela? É revoltante ela não ser mais famosa. Eu sempre leio sobre as grandes bruxas quando tenho tempo. São tantas. Enquanto lia, descobri que ela construiu uma sala de treino secreta de depulso aqui em Hogwarts. Mas como é típico da Herodiana, a sala só pode ser acessada por quem conhece depulso. Quem não ensinam a terceiranistas, é claro. E você é terceiranista, então? Entendeu rápido, né? De acordo com o que li, talvez o traje exclusivo dela ainda esteja lá. Queria tanto vê-lo. Será que você pode pegar o traje da Herodiana e mostrá-lo pra mim? Como a Herodiana Byrne ficou famosa por lançar depulso? Ela salvou órfãos de um arpel selvagem uma vez, expulsando-o até Stonehenge, lá na planície de Southbill. Outra vez, ela expulsou um bruxo das trevas intrometido até Darmstrang, enquanto estava nos Alpes. Essa pode ter sido um exagero, mas várias histórias sobre ela com certeza não são. O que aconteceu com a Herodiana Byrne, afinal? Depois de uns anos, ela lecionou em Hogwarts, mas foi por pouco tempo. O bastante pra ela construir um salão secreto, parece. Aí um dia, ela desapareceu. Há quem diga que ela expulsou a si mesma. Ninguém sabe ao certo. Se me disser onde ir, verei o que posso fazer. É só ir até o salão da Herodiana. Fica na base da Torre de Defesa contra as Artes das Trevas. Você vai achar vários quebra-cabeças de depulso lá, que escondem partes do traje dela. Entendido. Eu aviso se encontrar alguma coisa. Mal posso esperar pra ver o famoso conjunto da Herodiana. Talvez faça um igual pra mim. Eu devia procurar o salão secreto que a Sofia me falou. Deve ser interessante. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou deixar aqui. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você é um salão. Aqui deve ser a entrada do Salão da Herodiana. Bom, aqui está o Salão da Herodiana. É melhor entrar e encontrar os quebra-cabeças. Revelio! Hora de ver se a Herodiana Byrne era tão boa quanto a Sofia disse. Compringo! Depulso! Aquele vaúo parece interessante. Não foi tão difícil. Vamos ver o que vem depois. Depulso! 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 Acho que estou pegando o jeito. Agora é só faltar um. Aqui é o Koula. Koula. Deponso! Aqui é o Koula. Aqui é o Koula. Aqui é o Koula. Agora acabou Pelo jeito E essa deve ser a última peça da veste da Herodiana É extraordinária Agora eu sei porque a Sofia queria ver isso A CIDADE NO BRASIL Você aí Poderia me ajudar? Ela disse que alguma criatura o machucou Sofia Solucionei todos os quebra-cabeças do salão da Herodiana Incrível Então você achou o traje da Herodiana? Posso ver? É claro Mas não de graça Não foi fácil Mas é claro Eu pago qualquer coisa Ai que ótimo Você ficará tão imponente quanto a Herodiana A maior mestra de depulso da história Você é a minha segunda pessoa favorita Eu peguei